Eu já nem sei quantos dias que me restam Eu já nem sei se é desespero ou sofrimento Ao pensar nela ouço um eco em minha alma Ao me dizer ser impossível o esquecimento Vivo pensando em adorá-la eternamente Mas queira Deus que isto não seja um delírio São nos momentos mais difíceis como este Que eu preciso libertar deste marvírio Às vezes penso que foi um sonho tua partida Infelizmente tua ausência é verdade Partiu deixando um grande amor na minha vida Que não me deixa libertar desta saudade Eu lutei tanto pelo amor naquele amor Eu dei carinho, dei a fé, me dei guarida Hoje só resta recordar cheio de dor Aquele amor que foi toda a minha filha Às vezes penso que foi um sonho tua partida Infelizmente tua ausência é verdade Partiu deixando um grande amor na minha vida Que não me deixa libertar desta saudade Eu lutei tanto pelo amor na minha vida Eu lutei tanto pelo amor naquele amor Eu dei carinho, dei a fé, me dei guarida Hoje só resta recordar cheio de dor Aquele amor que foi toda a minha vida Aquele amor que foi toda a minha vida